Calma aí, vou tirar a foto aqui, calma aí Ó o jogador caro sendo revelado no bar de Munique Você é meu garoto, rapaz Galerinha, começando mais um vídeo aqui no meu canal Caliveira TV, sejam bem-vindos Acabei de colocar meu celular ali pra carregar e ele já carregou, vou gravar esse vídeo pra vocês aqui Lolinho tá felizão, acabou de comprar uma chuteira nova, ele, o Kaique Então no vídeo de hoje eu vou mostrar a chuteira dele Deixa aquele like aí, eu tô falando não, interrompa Seu Patife Hoje é a Diana Eu vou abrir Vamos então, vamos ver, 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 vamos ver Tá feliz? Lógico, abre muito Ó, já vi o dilema ali, Kaique Meião? Meião? Rapaz E pra começar eu usei o milhão da Illy Hutz Agora E a chuteira da Illy Hutz É, sempre eu coloco no cliquetão Sai que pra fazer pipa Não, olha que chuteira louca, mano Não, 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 coloca de novo na caixa Rapaz, essa é bonita mesmo, ele olha ali Parece tigrinho Olha que louca, mano Pode ser minha? Não Tá escrito aí, empresário do cliente A Nike Devolve Mas essa aí é só site? E daí? Não, não, essa aqui é boa, Kaique Essa aqui é perfeita Essa aí é boa, dá pra jogar na 4 e-mail Lolinho, coloca o meião e ela Pra Nair ver como fica Pra Nair ver como fica, Lolinho Vai combinar com essa camiseta do Bayer Vai colocar com essa camiseta do Bayer Olha só que da hora o segundo da Nike Embaixo dela, que louco Eu fui lavar na minha mão com um monte de água Na minha calça Só coloca o pé, Lolinho Só pra Nair ver Nossa, bonita mesmo aí, Lolinho Tá feliz agora? Em fevereiro Em fevereiro é meu aniversário Quem quiser me dar uma queratina E uma garrafinha de Whey Sabia que a Nike tem garantia, Kaique? Se o tênis tem um tempo lá que você pode trocar Não é grande, é bom que ele fica bem aqui Nossa, que chuteira bonita, mano É bom você ir pra escola Pra escola A escola vai voltar Pra escola, Kaique A chuteira Kaique, ô Kaique Não pode fazer assim, ó É assim que faz Senão você vai esticar tudo o seu meião Ai, meião da Adidas, rapaz Esse é meu garoto aí, ó Meu garotinho Nossa, Lolinho Será que não tá grande? Mas é assim que eu posso Você pode dobrar ele, sabia? Sabia Não sou burro Olha lá, Kaique O meião dele Agora você ele dobra aí, ó Não precisa dobrar não, Kaique? É dobrado, Lolinho Assim, ó Você ele dobra aqui, ó Olha o que ele colocou, Kaique Tá parecendo a meia calça Aí você ele dobra ele até o joelho Assim, ó É bom, bonitinho É, é isso mesmo É assim que usa Pode dobrar mais, se quiser Na canhotinha No jogador caro É, porque eu sou curto Tá chuteira da hora, mano Quando era novo assim, Kaique Tinha chuteira Falei pros caras aí, ó Tinha chuteira total noventa Aí ela tinha um noventinha assim do lado Tinha setenta também Só que setenta era bode Essas coisas aí nem fabrica mais, mano Só que a chuteira de hoje em dia Elas é mais bonita que elas coloridas, né? Aí elas é mais top O laptop? Aí, Lolinho Fica de pé agora pra não ver Calma, filho Tô colocando um bagulho aqui Ansioso Bagulho? Cadê o outro? Mas não precisa pôr tudo, Lolinho Você vai tirar depois Você ficou na dúvida com alguma máquina? Ficou na dúvida? Tinha uma da pênalti assim, ó Era branca e... Ai, que a dina as humilha Só que... Tipo, se você... Com aquela lá, se eu olhar pro meu pé Parecia que tava grande Parecia menina, né? Gostei Depois você mostra do Kaique também Não, o Kaique mostrava dele Cadê o bagulho? Olha aí, não precisa apertar não, cara É só mostrar só Pô, cara, não é assim Olha o que ele tá fazendo, Kaique Tô arrumando aqui, ó Nossa, mas essa é bonita mesmo Ela combina com o pé dele, né? Pé de pato Ele tem um pé de pato, né? Parece um tigrinho, né? Parece aquele pipão Já viu com esse pipão que você fazia antes? Laranjão com preto Nossa, esse é o tempo bom, hein? Nossa, esse é o tempo bom, hein? Tô arrumando aqui, cara Por enquanto eu vou mostrar a do Kaique aqui, ó Você tá demorando muito A do Kaique aqui, ó Essa é louca, tio Kade Kaique Kade Kaique 77 Já vou colocar uma foto de capa aqui, ó Quer que por aqui a sua cara assim, ó Aí, ó Faz uma sorrisa assim, ó Assim, ó Aí, garoto Essa é louca, tio Desse jeito não tem como estourar Tá Tá Quase sem furo aqui O furo tá pequenininho Ah, cara, por quê? Quer o óculos? O cara desmerece o cara Vai ter um número a mais que o seu ou tá certinho? 37 Ou você tá um número a mais, tá dedo assim a mais? Que a mãe tem dessas manias de comprar um pouco a mais Ele experimentou lá Você tem que soltar o cadarço ali, ó Da frente Você tem que comprar uma que fica certinho o pé Mas essa aqui fica? É, é bom você comprar o seu número Quando ela laceia, fi Aí ela fica suave Agora se você comprar muito grande É o osso, mano Mas não gosto não Aquelas adidas que eu tinha Ela era um pouco maior Só que ela ficava boa até no pé Só que você tem que colocar a meia maior, mano É bom você ter uma Que ela fica mais larguinha Que você coloca a meia maior Aí não dói o pé Mas você comprou a meia da Philly Hits E pra combinar Ele comprou a meia da Illy Hits E o tênis é da Illy Hits Nossa, Lolinho Pra quem apertar assim, mano? Como que é bom? Nossa, vai sair sangue aí, mano Ó, fi Rapaz, dá uma bica agora pra naivê de pé Dá lá Faz aqui, sério Parece palhaço Vai mais pra trás aí Oi Rapaz, é bonita mesmo Vai guardar Valeu a pena, Lolinho Esperar, hein Que hoje podemos desfrutar Ó, o cadarço elástico É mesmo? É um elástico Tá me tendo louco, pare Olha aí, ó Nada a ver, pare Ó É, nada a ver, pare Ó, o caso demora um ano pra pôr um tênis, cara Calma, fio Quer o manual? Rapaz do céu, castelo Ó, mas agora você não tocou Só faltou Fala Só faltou Só faltou Não tá justinho o seu pé Tá assim Tá meio apertado Shortinho preto Só faltou Shortinho preto, fi Pra combinar Vou mostrar pra mãe Mostra lá pra mãe Mãe